Eu sou uma piranha do Parque União, gosta de fazer eusia Faz a novinha que dá na volada, gosta de fazer eusia Você tá em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser decada, você é uma da vida Eu sou uma piranha do Parque União, gosta de fazer eusia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer eusia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser decada, você é uma da vida Mais você fica cansando em cima da Eu vou ser decada, você é uma da vida E se eu me perdi, eu me perdi Tô sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou ser decada com cima da vida Eu quero ser encabado Bem, luta do J Marcamento Você formando cartoneão, gosta de fazeologia Essa AVIA aqui da Nova Holândia, gosta de fazeologia Fica sentando em cima da pinoca, 24 horas por dia Eu vou ser decada com cima da vida Eu vou ser decada com cima da minha amigna Eu quero ser a rega de ar Giglio Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau